Me sento tão só, tão só, sem você aqui Doezinho do 085, sentou no sofá e fumou sim, gol Gramas e grana, voltou pro copo cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torno um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flor não é sujo Eu digo eu nunca fude, eu vi opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinheiro, eu te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz Acordo, bolo, ruim, conto os lucros Dividiu na peça com meus putos Se for pra fazer, corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto A minha história eu acho uma saída A cada nova nota uma recaída Mais mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Você iria intoxicar? Pra mim tanto faz no tanto que a onda Bato junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me lombra, não importa o que aconteça Que nada aconteça, anones, Deus me proteja Demônios eu vou espantar até que eles desapareçam É, é, peraí, peraí, peraí Volta pro início que eu vou continuar a ideia Vou só bolar um baseado É mais ou menos assim, ó Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu... Só que as vezes eu...